Eu pus aqui esta música que não estava prevista porque é um elogio ao futebol e porque chegou a triste notícia de que morreu Fernando Chalana. Chalana foi o herói de uma geração não só de benfiquistas, mas de amantes do futebol em estado puro. As fintas, meu Deus, a forma como com o movimento do corpo Chalana sentava as defesas. Aquele europeu de 84, mas também o golaço de fora da área que uma vez abriu a contagem num Benfica Varzim. As coisas que uma pessoa guarda. E quando num derby meteu um golo quadro na linha do fundo para depois correr para os adeptos desejosos de invadir o campo daí a uns minutos. Em festa. Eu era um menino sentado nas escadas do estádio a espreitar por entre aqueles chapéus brancos, os chapéus de sol em forma de ovni, não sei se se lembra. Eu vou tentar espreitar para aquele extraterrestre que tinha a camisola 10. O melhor que já vi com a camisola do meu clube. E humano. Chalana era o maior, mas de estatura baixa e de uma humanidade que parece irreal quando olhamos hoje para os inatingíveis génios do futebol com as suas antorrages e assessores e redes sociais. Chalana foi tão, mas tão maior que o seu 1,65m. Chalana foi fantasia, foi malandrice, foi infância a jogar a bola, foi gênio e como todos os heróis que são humanos, Chalana também foi enganado, foi abusado, foi maltratado, deslumbrou-se e desiludiu-se, mas foi gigante, grande e imenso como a infância, que hoje morre um bocadinho. Chalana, obrigado não chega para o tanto que deste àquele miúdo que ia à catedral com esperança em ver-te e a fé absoluta que uma finta tua ia acabar por resolver tudo e deixar tudo bem. Tendo em conta a prisão interior em que viveu nos últimos anos, é com o sorriso que penso no meio da imensa tristeza que tu, querido Chalana, ainda tiveste engenho e arte para, com um movimento de ginga, sentares de uma vez a doença e avançares para o campo agora aberto rumo ao golo à tua frente. Estás a ouvir o barulho em fundo? É a multidão que está rendida a fazer-te vénias e está lá o puto Pedro, de lágrimas nos olhos, mas está, bom descanso, melhor número 10 de sempre. Morreu Fernando Chalana.